Uh! Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu esse ano? Vem comigo! Mais um vídeo no canal, é o primeiro vídeo do ano, a gente está com uma dica de pintura digital, você está sim em mais um episódio ASMR aqui nesse canal. E está confirmado, eu peguei o treco, mas eu hoje estou no décimo dia depois do primeiro sintoma e eu estou muito melhor agora, eu quase não tive nada daquela questão de paladar e tal, graças a Deus eu tive uma versão muito leve da doença e eu estou bem, ok? E desses momentos aqui, você lembra? Vamos dar só uma... só um tapa. Tapa na gostosa. Tá, fio, há muitos anos já. Furadeira do vizinho Me deu uma trégua Mas eu não troquei de roupa porque é algumas horas desde o último vídeo, certo? Então fica tranquilo, eu tomo banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Eu reparei agora que a música acabou faz um tempo. Mas tá tudo certo. Já terminou. A gente tá acabando aqui. A gente tá muito feliz, muito satisfeito, muito tranquilo agora. Depois de períodos extremos de ansiedade. E muito suor, sangue e lágrimas. A gente tá muito feliz. Agora eu tô falando que ensina a fazer furry é assim, ó. Com isso a gente fecha a live. Tchau, gente. Valeu! Demorei, mas cheguei. Ano que vem vai ser a minha vez. Sim. É isso aí. Até lá então, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos lá. Vamos lá. Vai demorar um pouco. Tchau.